O que é a pesquisa? Nos cursos em todos os níveis exigimos da parte do estudante alguma atividade de pesquisa. Esta efetivamente tem sido quase sempre mal compreendida quanto a sua natureza e a finalidade por parte de alguns alunos e professores. Muitos chamamos a pesquisa não passar simples complicação ou cópia de algumas informações desordenadas ou opiniões várias sobre determinado assunto. E o que é pior? Não referenciadas devidamente. Paranemo, 2.000 páginas da 20. A pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento quanto procedimento de aprendizagem. princípio científico e educativo, sendo parte de todo o processo constrututivo e constrututivo de conhecimento. A finalidade da pesquisa é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. E a partir de interrogações formuladas em relação a pontos dos fatos permanecem obscuros e necessitam de explicações plausíveis e respostas que venham elucidadas. Para isso, vários tipos de pesquisas que proporcionam a coleta de dados sobre o desejamos investigar. Algumas razões para ele gerar essas pesquisas específicas são evidências determinadas pelo pesquisador e realizá-la, entre as quais são intelectuais e baseadas na vontade de ampliar o saber sobre o assunto colhidor, entendendo o desejo quase genérico do ser humano de conhecer-se a si mesmo e a realidade circundante. Porém, chegado o conhecimento com o total novo, isto é, pois ele aprende algo que ignorava anteriormente. Porém, conhecido por outro lado, ao chegar aos dados conhecidos por todos pela pesquisa, chega-se... Cadê? Desbloqueou? Não, mãe, eu não desbloqueei não, porque o celular... A pesquisa é realizada de um estudo planejado sendo um método de oportunidades de problemas e o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, a pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação a qual o repertório do conhecimento disponível não gera resposta adequada. Para solucionar este problema, são elevadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa baseia-se em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. No entanto, lembre-se de que essa é uma avenida de mão dupla. A pesquisa pode, muitas vezes, gerar insumos para surgimento de novas teorias que, para serem validadas, devem ser apoiadas em fatos observados, aprovados, além disso, até a investigação surgida da necessidade de resolver problemas práticos no que leva à descoberta de princípios básicos. O critério para a classificação de tipos para a pesquisa varia de acordo com o enfoque do dado e interesse nos campos, metodologias e situações e objetos de estudos. O que é pesquisa? Essa pergunta pode ser respondida por muitas formas. Pesquisa significa forma bem simples, procurar respostas e indagações de propostas. que podem dizer basicamente pesquisa, a busca do conhecimento. O que pesquisamos ao mundo, nós pesquisamos a todo momento em nosso continuo ano, mas, certamente, não fazemos sempre de modo científico. Assim, a pesquisa é um sentido amplo e procuram a informação que não sabemos e que precisamos saber consultar livros, revistas, verificar documentos, conversar com as pessoas. Fazemos perguntas para obter respostas. São formas de pesquisa consideradas para sinônimo da busca, da investigação, da indagação. E esse sentido amplo de pesquisa se opõe ao conceito da pesquisa como tratamento de investigação científica, que tem como objetivo comprovar a hipótese levantada através do uso de procedimentos científicos. Vendo por uma prisma de um filósofo de pesquisa como atividade básica de ciência na sua indagação de construção da realidade, a pesquisa alimenta a atividade de ensino e atualiza a fonte de realidade do mundo. Portanto, embora seja prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento em ação. A pesquisa cientificamente significa, se realizarmos a busca do conhecimento, apoiamos-nos em procedimentos capazes de ser confiabilidade dos resultados. A natureza da questão da origem é um processo da pesquisa que varia. O processo pode ser desencadeado por dificuldades sentidas na prática profissional por um fato do qual não conseguimos explicações. Pela consciência que nós conhecemos de algum mal ou situação, ainda pelo interesse de criarmos condições para prever ocorrências em determinados fenômenos. Mas o que realmente é uma pesquisa? A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal de métodos de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constituir um caminho para conhecer a realidade e descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas a procura da verdade e descobrimos respostas para perguntas ou soluções para problemas levantados através do emprego de métodos científicos. Para iniciarmos a pesquisa, o mais importante deve ser a ênfase na preocupação da aplicação do método científico do que é propriamente na ênfase do resultado obtido. O objeto dos principiantes deve ser a aprendizagem enquanto a formação que percorre as fases do método científico e as operacionalização das técnicas de investigação. A pesquisa que o pesquisador amplia seu amadurecimento na utilização dos procedimentos científicos torna-se mais hábil e capaz de realizar pesquisas. Para Gil, a pesquisa em um caráter pragmático é um processo formal sistemático desenvolvido do método científico. O objeto fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego do procedimento científico. A pesquisa, portanto, é um conjunto de ações e propostas para encontrar soluções para um problema, as quais têm bases em procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada enquanto temos um problema, não temos informações para solucionar. A pesquisa procura respostas, podemos encontrá-las ou não. A chance de sucesso certamente aumenta à medida que focamos a pesquisa com o processo e não com o simples coleta de dados. A pesquisa deve contribuir para a formação de consciência crítica e o espírito científico do pesquisador. O estudante, apoiando-se nas observações, nas análises e deduções interpretativas, através de uma reflexão crítica, vai palautinadamente formando o seu espírito científico, o qual não é inato. Sua edificação e seu aprimoramento são conquistas dos universitários para obter, ao longo dos seus estudos, a realização das pesquisas e pesquisas de elaboração de trabalhos acadêmicos. Todo trabalho de pesquisa requer imaginação e criar iniciativa para persistência, originalidade e dedicação do pesquisador. A pesquisa também é planejada e entrever toda a série de passos que devem ser dados para chegarmos a uma resposta segura sobre a questão que se deu em origem à pesquisa. Esses passos de etapa devem ser percorridos dentro do contexto de uma avaliação precisa e condições de realização do trabalho para saber, tempo de disponível para sua realização, espaço onde deve ser realizado, recursos materiais necessários, recursos humanos disponíveis, aspectos éticos da pesquisa científica. Se houve um tempo em que muitos pesquisadores acreditavam que esse firme determinação de fazer o bem, sua integridade, de caráter e seu rigor científico eram suficientes para assegurar a etnicidade das pesquisas, nos quais, nos dias de hoje, essa concepção já não é mais objeto de consenso. Grande desenvolvimento crescente de incorporações de novas tecnologias no campo da ciência em geral, a maioria da difusão do conhecimento científico através das comunicações sociais tradicionais e, em particular, através da internet, assim como a aplicação de novos movimentos sociais na defesa dos direitos individuais e coletivos, fazem com que a discussão sobre a ética aplicada, a pesquisa passe a ter interlocutores referentes aos filósofos e teólogos, juristas e sociólogos, sobretudo os senadores que, seja como usuários do sistema social, da saúde, etc., seja como sujeito a objetos de pesquisa científicas, nesse sentido, questionamos o que significa falar ética de pesquisa científica. A ética é a ciência da conduta humana, é o princípio sistemático da conduta da moralidade correta e o que é conduta moralmente correta é aquela que conforme as suas ideias prevalentes de consulta humana, de conduta humana. A ética da pesquisa indica conjunção de conduta e de pesquisa que traduzimos como conduta moralmente correta durante uma indagação, à procura de uma resposta para uma pergunta. A ética da pesquisa científica indica um estudo em questão que deve ser de modo procurar sistematicamente o conhecimento por sua observação e identificação, descrição, investigação experimental, produzindo resultados reprodutíveis, realizando de forma moralmente correta. E essa necessidade destaca alguns princípios éticos que devem ser observados na sua produção e elaboração de trabalhos acadêmicos, como monografia, dissertações, teses, artigos, ensaios, etc. Vejamos alguns desses princípios nas suas aplicações. Quando se pratica a pesquisa, é indispensável para que a responsabilidade do pesquisador, no processo de suas investigações, em seus produtos, nesse sentido, a honestidade intelectual, de fato, é indispensável aos pesquisadores, tornando-os cidadãos íntegros, éticos, justos, respeitosos, concisos, consigo e com sua própria sociedade. A apropriação indevida das obras intelectuais de terceiros é antiético, é qualificado como crime de violação do direito autoral e pela lei brasileira. Assim como a legislação de outros países, o pesquisador deve mostrar-se autor do seu estudo e da sua pesquisa com autonomia e respeito aos direitos autorais, sendo fiel às suas fontes bibliográficas utilizadas no estudo. É considerado plágio, reprodução integral de um texto, sem autorização do autor, constituindo assim um crime de violação de direitos autorais. As normas da Associação Brasileira de Técnicas, a ABDT, orienta para que a escrita informam como proceder informam como proceder da apresentação dos seus trabalhos acadêmicos e científicos, sendo sua regra recomendada a todo pesquisador para ter o seu trabalho reconhecido como original. A resolução da CNC 196 de 1996 define que a pesquisa dos seres humanos como aquela que o indivíduo ou coletivamente envolva o ser humano de forma direta ou indireta na sua totalidade ou em partes, incluindo o manageio das informações materiais. Essa é a definição fundamental da importância, pois não restringe o conceito de pesquisa dos seres humanos apenas com aquelas realizadas nas ciências da saúde. Inclui a sua modalidade de pesquisa que diretamente ou indiretamente envolve os seres humanos. E mais que manejo da informação é a utilização de parte do corpo. Por exemplo, dentes são considerados pesquisas dos seres humanos e devem seguir parâmetros éticos. Valécio Soltac, da resolução da CNS de 1996 de 1996 é considerada como uma recomendação ética e não é uma lei. Isso não torna mais ou menos relevante. O fato que os periódicos e eventuais... O fato que os periódicos e os eventuais... O fato que os periódicos e os eventos científicos nacionais e internacionais têm solicitado a comprovação do trabalho e foi aprovado previamente para o Comitê de Ética de Pesquisa do Brasil da Resolução CNS 196 de 1996 definem os Comitês de Ética de Pesquisa como colegiados, interdisciplinares, independentes, multos ao público de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criando para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em suas integridades e dignidade para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentre os padrões éticos. E a Comissão Nacional de Ética de Pesquisa com a APMG com a instância do Colegiado de Natureza Constitutiva Deliberativa e Adonorativa e Independente vinculada ao Conselho Nacional de Saúde os CEPs quanto à sua composição e múltipla disciplinaridade formando indivíduos das mais diversas áreas do conhecimento humano. O seu objetivo maior que preservar a integridade do sujeito do sujeito da pesquisa bem como apreciar previamente os projetos de pesquisa os CEPs do Brasil contemplam também participação do representante de usuário da instituição conforme estabelece a resolução CNS de 196 de 1996 o pesquisador deve enviar para o CEP da sua instituição um documento denominado como CNS de 1996 de 1996 protocolo de pesquisa definido como documento contemplando a descrição da pesquisa dos seus aspectos fundamentais informações relativas ao sujeito da pesquisa a qualificação dos pesquisadores e de todas as instâncias responsáveis por sua análise o CEP utiliza informações fornecidas pelos pesquisadores através do protocolo de pesquisa entre os aspectos avaliados pelo comitê devemos citar ponderações dos riscos de benefícios que podem estar contempladas na introdução do projeto o pesquisador pode abrir um capítulo especial para tratar decisões na questão da competência do pesquisador para conduzir a pesquisa que se faz parte da avaliação do CEP e é comprovada através do currículo do pesquisador ou dos pesquisadores se for o caso envolvido na pesquisa o consentimento livre esclarecido do termo de consentimento igualmente estão incluídos na análise do comitê a resolução do CNS 196 de 1996 define como consentimento livre esclarecido como anuência do sujeito de pesquisa e o seu representante legal dos livros vistos da simulação fraude ou erro dependência da subordinação ou intimidação após a explicação completa premorizada sobre a natureza da pesquisa esses objetivos dos métodos e benefícios previstos potenciais de risco para o incômodo para o incômodo que está posta a carreta formulada o termo do consentimento autorizada para a participação voluntária do experimento consentimentos livres e esclarecidos do participante é uma exigência não só no Brasil mas em todos os códigos internacionais e e é sem dúvida um dos pilares da ética da pesquisa científica característica da pesquisa científica a pesquisa científica é uma atividade humana cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos fornecendo respostas às questões significativas para a compreensão da natureza para essa tarefa o pesquisador utiliza conhecimentos anteriores acumulando e manipular cuidadosamente as diferentes métodos de técnicas para obter simultaneamente pertinentes as suas indagações a pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático controlado e crítico que permite descobrir os fatos ou os dados das relações ou leis qualquer campo do conhecimento este conhecimento fornece investigação o caminho para o conhecimento da realidade da verdade parciais o termo pesquisa por vezes é utilizado indiscriminadamente confundindo-se com a simples indagação procura-se de dados ou certos do tipo de abordagem exploratórias a pesquisa atividade científica completa e não é mais isso e não é mais do que isso pois percorre desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados seguindo sequência a preparação da pesquisa seleção definição delimitação tópico ou problema a ser investigado planejamento de aspectos logísticos para a realização da pesquisa formulação de hipóteses e construção de variáveis trabalho em campo coleta de dados procedimento de dados sistematização de classificação de dados análise de interpretação de dados elaboração de relatório de pesquisa seja qual for a natureza de um trabalho científico ela precisa preencher algumas características para ser considerada como tal assim o estudo é realmente científico quando discute ideias e fatos relevantes aos relacionados e determinados ao assunto a partir de um barco teórico bem fundamentado o assunto tratado é reconhecido e claro tanto para o autor quanto para os leitores tem uma utilidade seja para ciência seja para comunidade demonstra por parte do autor o domínio do assunto escolhido e a capacidade da sistematização recriação crítica do material coletado diz algo que não diz algo que ainda não foi dito indica claridades e procedimentos utilizados especialmente nas hipóteses devem ser específicos plausíveis relacionadas com a teoria que contém referências empíricas como os trabalhos da pesquisa fornece elementos que permite verificar para aceitar ou contestar as conclusões que já chegou comenta com rigor os dados fornecidos de modo a partir de clara identificação das fontes utilizadas a comunicação de dados é organizada de modo lógico seja dedutiva seja indutivamente é regido de modo gramatical correto estilisticamente agradável fraseologicamente claro e determinologicamente preciso após um balanço crítico preliminar das condições mencionadas a pesquisa pode ter início de desenvolver-se através das etapas diante que serão enumeradas classificação de pesquisa a classificação de pesquisa a pesquisa científica visa conhecer cientificamente um ou mais aspectos determinados do assunto para tanto deve ser sistematicamente medótica e crítica metódica e crítica o produto da pesquisa científica deve contribuir para o avanço do conhecimento humano da vida acadêmica a pesquisa que é um exercício que permite despertar o espírito da investigação diante dos trabalhos e dos problemas sugeridos às propostas pelos professores e orientadores destacamos que o planejamento de uma pesquisa depende tanto do problema a ser estudado da sua natureza e situação do espaço temporal em que se encontra quanto a natureza do nível do conhecimento do pesquisador isso significa que pode exigir vários tipos de pesquisa cada tipo que possui um núcleo comum dos procedimentos e suas peculiaridades próprias a seguir são caracterizadas na pesquisa bibliográfica a experiência de vários tipos de pesquisas descritivas de acordo com o demo as pesquisas variam conforme os gêneros e assim pode ser teórica dedicada ao estudo de teorias metodológicas que podem ocupar modos de fazer a ciência empírica dedica a codificar a face mensurável da realidade social prática ou pesquisa de ação voltada para a intervida da realidade social para Andrade as pesquisas podem ser observações e descrições originais de fenômenos naturais espécies novas estruturas e funções e tal rio isso aqui observações e descrições observações de fenômenos naturais espécies novas estruturas e funções e mutações para variações dos termos ecológicos trabalhos experimentais que submetam o fenômeno de cuidado de condições controladas e experiências abrangendo os mais variados campos trabalhos teóricos de análise ou síntese de conhecimento levando a produção de conhecimento de novo levando a produção de conceitos novos via indutiva via dedutiva representação de hipóteses e teorias etc dito isso é necessário acrescentar que nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente na prática mesclando todos acentuando um ou outro tipo segundo o demo todas as pesquisas são ideológicas pelo menos no sentido em que implicarem posicionamento implícito por trás dos conceitos e números a pesquisa a pesquisa faz parte isso todas as pesquisas são ideológicas pelo menos no sentido em que implicam posicionamento implícito por trás dos conceitos e números a pesquisa prática faz isso explicitamente todas as pesquisas carecem de um fundamento teórico e metodológico e só tem de ganhar se pudesse se puderem a lei de estringência categórica categorial apontar possibilidades de intervenções e localização concreta existem várias formas de classificar as pesquisas as formas clássicas de classificação serão apresentadas sem finalidades intermediárias do conhecimento utilizado para pesquisas aplicadas tecnológicas outra natureza básica pesquisa aplicada pesquisa exploratória pesquisa descritiva pesquisa exploratória descritiva exploratória descritiva explicativa quanto aos procedimentos pesquisa documental bibliográfica experimental e operacional estudo de caso pesquisa de ação pesquisa do participante pesquisa estoprosfático do ponto de vista da natureza a pesquisa sobre o ponto de vista de sua natureza pode ser pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos de novos úteis do avanço da ciência aplicada pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação da prática prevista que envolve verdades e interesses universais pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimento para a aplicação da prática dirigida a soluções de problemas específicos envolver verdades interessantes locais do ponto de vista dos seus objetivos a pesquisa sobre o ponto de vista de seus objetivos pode ser pesquisa exploratória quando a pesquisa se encontra na frase preliminar tem como finalidade proporcionar proporcionar mais de uma informação sobre o que vamos investigar possibilitando a definição do seu delineamento isto é facilitar a delimitação do tema da pesquisa orientando para a fixação de objetos e formulação de hipóteses para descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto assumir em geral formas de pesquisas bibliográficas do estudo do caso a pesquisa exploratória possui um planejamento flexível do que permite o estudo do tema mas por diversos ângulos específicos geral que envolve levantamento bibliográfico e entrevista com pessoas que tiveram experiências na prática com problemas do pesquisador análise de exemplos que estimula a compreensão pesquisa descritiva quando o pesquisador apenas resiste e descreve fatos observados sem interagir sem interferir neles visa descrever características determinadas da população ou fenômeno estabelecido nas relações entre as variáveis envolve o uso de técnicas padronizadas nas coletas de dados questionamentos ou observações sistemáticas que assumem e geram uma forma de levantamento tal pesquisa observa registros da análise orientada de dados sem manipulação isso sem interferência do pesquisador que procura descobrir a frequência que o fato ocorre em sua natureza suas características causas e relações com outros lados e assim coletar tais dados utilize técnicas específicas entre as quais se destaca a entrevista formulário questionário e exas observações a diferença entre a pesquisa experimental e a pesquisa descritiva que está classificada e explica a interpretação e interpreta os fatos que ocorrem tanto na experimental que pretende demonstrar o modo ou as causas pelas quais o fato é produzido nas pesquisas descritivas que são observadas de resigionalizados classificados interpretados sem qualquer pesquisador que interfira sobre ele seja para fenômenos físicos e humanos não estudados mas são manipulados pelo pesquisador que inclui entre as pesquisas descritivas a maior parte delas desenvolvidas para as ciências humanas dos sociais e das pesquisas da opinião metodológica e levantamento para socioeconômicos psicossociais podemos citar também como exemplo aquelas que tem como objetivo estudar as características do grupo de contribuição por idade sexo procedência nível de escolaridade e estado de saúde física e mental acho que propõe estudar o nível do entendimento dos órgãos públicos de uma comunidade de condições de habitações para os seus moradores do índice de criminalidade que tem bom objetivo levantar opiniões e atitudes de crenças de crença de uma população bem como descobrir as ciências de associações de variáveis por exemplo as pesquisas eleitorais que indicam relações entre as preferências dos políticos partidários em dúvida de rendimentos ou escolaridades é uma das características significativas das pesquisas descritivas de utilização de técnicas planosizadas de coleta de dados como questionário de observações de pesquisa as pesquisas descritivas são juntamente pesquisas exploratórias que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação da prática em sua forma mais simples as pesquisas descritivas aproximam-se das exploratórias quando proporcionam uma nova visão do problema em outros casos quando ultrapassam a identificação da relação entre as variáveis procurando estabelecer a natureza das relações aproximando-se das pesquisas explicativas pesquisa explicativa quando o pesquisador procura explicar os porquês das coisas e as suas causas por meio de registro da análise de classificação da interpretação dos fenômenos observados visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos aprofundam o conhecimento da realidade que explica a razão ou porquê das coisas quando realizado nas ciências naturais que requer um recurso de método experimental e as ciências sociais que requer o uso do método observacional assume gerar informações de pesquisa experimental ou das pesquisas exepto pós fato a pesquisa explicativa são complexas pois tem de registrar analisar classificar interpretar fenômenos estudados tem preocupações do central para identificar seus fatores determinantes esse tipo de pesquisa é o que mais é o que mais aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão o porquê das coisas e porque esse motivo está mais sujeito a erros a maioria das pesquisas explicativas utilizadas no método experimental que possibilita a manipulação do controle das variáveis no indústio de identificar qual variável depende para determinar a causa da variável dependendo do fenômeno do estudo as pesquisas sociais a aplicação desse método reveste-se de dificuldades pela razão da qual recorremos a outros métodos sobretudo a observação observacional nem sempre é possível realizar as pesquisas rigorosamente explicativas em ciências sociais mas também em algumas áreas sobretudo nas pesquisas psicológicas psicologia a pesquisa reveste-se de elevado grau de controle de determinadas palavras quase experimentadas as pesquisas explicativas em sua maioria podem ser classificadas em experimentos que realizam este depois do fato a pesquisa explicativa representa o objeto primordial para a necessidade do aprofundamento da realidade e por meio da manipulação do controle de variáveis no escopo de identificar qual variável independente daquela que determina causa de variável dependente do fenômeno em que para em seguida estudá-lo em profundidade do ponto de vista dos procedimentos técnicos quanto aos procedimentos técnicos ou seja de maneira pela qual obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa torna-se necessário traçar o modelo conceitual e operativo dessa não novenando denominado de design que pode ser produzido delineamento uma vez que expressa uma ideia de modelo sinopse e plano o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla envolvendo diagramação de previsão de análise e interpretação de coleta de dados considerando o ambiente que são coletas de formas de controle de variáveis desenvolvidas para elemento mais importante que é a identificação de um delineamento de procedimento adotado para uma coleta de dados assim podem definir dois grandes grupos de delineamento aqueles que valem para chamadas fontes de papel pesquisa bibliográfica pesquisa documental e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas pesquisa experimental pesquisa edição post facto e o levantamento do estudo de pesquisação de ação e pesquisa de participantes pesquisa bibliográfica quando elaborada para de material publicado constituído de livros revistas de publicação de periódicos e artigos científicos jornais boletins monografias dissertações teses material cartográfico internet como objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já foi sobre isso o assunto da pesquisa em sua relação de dados coletados da internet intervimos atentar para confiabilidade a pesquisa bibliográfica quando envolve a partir de materiais publicados constituindo principalmente livros revistas publicações periódicos e artigos científicos jornais boletins monografias dissertações teses de material cartográfico internet como objetivo de colocar o pesquisador indireto de todo material escrito sobre o assunto da pesquisa em relação aos dados coletados da pesquisa que devemos atentar na confiabilidade e fidelidade das fontes consultadas eletronicamente na pesquisa bibliográfica é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos observando as possíveis incoerências ou contratações que as obras possam apresentar os demais tipos também envolvem o estudo bibliográfico pois todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico para que a pesquisa bibliográfica é interessante utilizar as fichas de leitura que facilitam a organização das informações obtidas quantas etapas da pesquisa bibliográfica destacamos aqui alguns itens essencialmente que caracterizam como etapas imprescritíveis para a realização da pesquisa bibliográfica na escolha do tema do levantamento bibliográfico preliminar a formulação do problema da elaboração do plano provisório do assunto da busca de fontes leitura de material fichamento organização lógica do assunto relação do texto dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivos pastas ou memória do computador distinguindo-se os mais significativos em seguida o pesquisador organiza a redação provisória para o trabalho independente do tipo nível ou da natureza colocando em ordem os dados obtidos a partir da preparação do pré-sumário convém relembrar que o texto deve ser regido para ser entendido tanto pelo leitor visando o orientador da banca quanto pelo qual ponto geral utilizando a citação que sustenta as afirmações atentando as normas formais que apresentam o trabalho acadêmico e aos princípios da comunicação e expressão da língua portuguesa para a colega dessas fontes empregados na técnica do fichamento os dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivo pastos na memória do computador distinguindo-se nas significativas em seguida o pesquisador organiza a redação provisória do trabalho independente do tipo nível da natureza colocando em ordem os dados obtidos a partir da separação no pré-sumário convém relembrar que o texto deve ser redichido para ser entendido pelo leitão pisado orientador ou banca quando por um público geral utiliza citações que sustentam a usar as afirmações atentando para as normas formais de apresentação do trabalho acadêmico e outros princípios de comunicação de expressão de língua portuguesa para a coleta dessas fontes empregando a técnica de fichamento pesquisa documental a pesquisa documental devido a suas características pode ser confundida como a pesquisa bibliográfica destaca em principal diferença desses tipos de pesquisa de natureza de fonte de ambas pesquisas enquanto as pesquisas bibliográficas se utilizem em fundamentos e contribuições de vários autores sobre determinado assunto a pesquisa documental baseia-se em material que não recebe ainda um tratamento analítico ou que pode ser relaborado de acordo com os objetivos de pesquisa ainda ainda com a maioria dos tipologias das pesquisas documental para interagir com o rol de pesquisas utilizadas eu mesmo estudo ou se caracteriza por um único delineamento utilizado como tal a utilização de pesquisa documental é destacado no momento em que podemos organizar informações que se podem encontrar dispersas conforme uma importância com a fonte de consulta nessa pesquisa de nessa tipologia de pesquisa os documentos são classificados em dois pontos principais fontes de matéria e fontes de segunda mão que definem os documentos da primeira mão como os que não recebem qualquer tratamento analítico como documentos oficiais abordagens jornais cartas contratos filmes fotográficos gravações etc os documentos de segunda mão são os que se formam e já foram analisados tais como relatórios de pesquisa relatórios de empresas tabelas de estatísticas entre outros entendemos que por um documento qualquer que existe possa ser utilizado de fontes de informação por meio de investigação que engloba a observação crítica dos dados da obra leitura crítica garantia e interpretação do valor interno da obra reflexão crítica do processo do conteúdo da obra crítica do juízo fundamentado sobre o valor do material utilizável para o trabalho científico em todo documento deve-se passar por uma avaliação crítica por parte dos pesquisadores paralelos a consideração de aspectos internos no caso da crítica externa são avaliadas as garantias de valor do conteúdo normalmente é aplicada apenas nas fontes primárias compreendendo a crítica do texto e a autenticidade da origem que pode ser crítica do texto verifica-se que o texto é autográfico escrito à mão por um autor trata-se de um raciocínio original copia primeiramente na segunda mão crítica à autenticidade procura determinar quem é o autor e o tempo que é circunstâncias da composição que podemos utilizar testemunhas e analisar obras internamente e descobrir a sua data crítica de origem investiga-se a origem do texto das análises que já fundamenta a garantia da autenticidade os locais de pesquisas os tipos de utilização de documentos que podem ser arquivos públicos documentos oficiais anuários documentos jurídicos particulares materiais cartográficos arquivos particulares documentos eclesiásticos pesquisa experimental quando se determinar o objetivo a pesquisa experimental pesquisa do campo a pesquisa do campo é aquela que é utilizada para conseguir informar seus conhecimentos acerca do problema da qual é uma que comprou a galinha foi comprar a galinha dela deu a hipótese já já ela vem ela já comprou vai porém porém Obrigado.